Música Estamos recebendo aqui o Cristiano, também fazendo parte aqui não só do estande, mas também aqui da WebTV. Obrigada pela presença. E uma parceria aí, não de longa data, porém com muitas coisas que vocês já fizeram nesse tempo, né? Quanto tempo de parceria, Val? Nós estamos com cinco meses de parceria, onde já desenvolvemos vários trabalhos em conjunto, sempre com foco aí, buscando melhores soluções para o nosso agricultor. Nós temos clientes em comum, né? Então essa parceria vem para a gente buscar soluções, para ambas as empresas buscarem soluções melhores para o nosso agricultor. Sinergias, né? Acho que a palavra... Explica isso que eu te pedi, explica melhor. Como que é essa parceria, eu acabei não falando, né? Entre a BASF e a Jacto, né? Explica um pouco o que a BASF faz para depois a gente falar um pouco dessa parceria, onde um ajuda o outro. A BASF é uma multinacional alemã, com vários segmentos químicos da indústria química. Entre eles, um dos segmentos é o segmento de agroquímicos, né? O segmento de insumos agrícolas. Entre eles, fungicidas, inseticidas, herbicidas e produtos domissanitários. A gente, há cinco meses, nós começamos a conversar com a Jato com o objetivo de criar uma sinergia entre os pontos que a gente entende importante para o nosso produtor, que é, eu tenho o produto disponível e preciso ser bem aplicado. Então, é uma área nova na BASF, que a gente vem trazendo novas soluções, agregando tecnologias de equipamento, né? Junto com os nossos insumos, sejam eles líquidos ou sólidos, né? Para que a gente consiga realmente ter mais eficácia e atingir os alvos que a gente precisa. E ajudar o produtor, né? Desde a tecnologia de aplicação propriamente dito, melhores bicos, tecnologias como o Ótimes da Jato e uma tecnologia que nós temos também de serviços, que é o Agrodetecta, que é uma questão toda de planejamento e previsão, acompanhando a agrometeorologia, né? Então, é fazer dessas duas ferramentas um plano e acompanhar esse plano se está sendo bem executado. Enfim, e desenvolvimentos em conjunto, né? Com o produto versus os melhores equipamentos. E pensando aí nesses cinco meses de parceria e tudo, teve alguma coisa que chamou a atenção de fato de vocês? Falou, opa, aqui a gente pode atuar e fazer melhor. Como é que foi isso, Val? Na verdade, nós, como o Cristiano colocou, né? A gente sempre busca integrar soluções de produto com a melhor solução de aplicação em si. Então, acho que o principal ponto que nós estamos trabalhando em conjunto é eu ter o melhor produto e eu aplicar da melhor forma. Acho que esse é o principal norte aí que nós tomamos. E aí passa por, não somente por equipamentos, por tecnologias físicas, como equipamento e agroquímico, como também soluções virtuais. No caso, o Agrodetecta, a própria Ótimes Telemetria. Então, a integração dessas tecnologias é realmente o ponto principal aí da parceria. É eu ter produtos bem desenvolvidos e monitorar essas aplicações de forma a levar o agricultor ao resultado que ele busca. Que ele busca. Mas teve algum ponto, pensando agora do lado do agricultor, que ele pode já, nesse pouco tempo, que é um pouco tempo de parceria, porém, já muita coisa aconteceu aí, muita conversa, enfim, muito... Já teve um crescimento, muito trabalho, né? E já teve um crescimento em cima disso. Existe algum ponto principal que o agricultor já saiu ganhando com essa parceria? Eu acho que nesse momento a gente está mais em fase de desenvolvimento, realmente, né? Basicamente, porque o trabalho de desenvolvimento leva um certo tempo. Mas, assim, eu tenho certeza que o que o produtor já pode contar, né? É que, em curto prazo, ele vai ter novas tecnologias como fruto dessa sinergia, dessa parceria que a gente está gerando. Então, eu acho que em função de toda a visão e expertise que cada empresa tem, né? A gente enxerga o mundo químico e a Jato enxerga o mundo dos equipamentos, das máquinas, né? Então, isso existe um tempo de maturação, de desenvolvimento, até a gente começar a colher os frutos. Eu acho que, assim, basicamente, o que a gente pode ser mais palpável é a questão de capacitação, reciclagem, né? Treinamentos, que a Jato é muito forte e a gente está aproveitando essa expertise também para reciclar o nosso time, nosso pessoal de marketing, de vendas, comercial e técnico, principalmente. Bom, então a gente pode dizer que o agricultor, em breve, terá boas notícias e só tem a ganhar. Com certeza, com certeza. É entender esses dois mundos, né? São bem diferentes. Mas que se complementam. Olhando sempre, se complementam, mas sempre olhando a necessidade do cliente, né? Do produtor e visando, assim, eu quero fazer um produto chegar a 100% no meu alvo, que hoje não acontece, né? Exatamente. E a gente está falando, na verdade, de todas as culturas, ou quase todas, né? Praticamente. A gente está falando especificamente da soja, ou do milho, ou da cana. Todas as culturas. A gente está falando de tudo. Todas as culturas. Então, basicamente, é isso. Esse é o objetivo maior da nossa parceria, é esse. E aprender, né? A gente está sempre aprendendo. Sempre. Bom, que seja, então, uma parceria de longa data. Com certeza. Será. Obrigado. 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 Bom, que seja, então. Bem, que seja, é bom. Eu soube praLET! Eu soube para eles. Eu soube pra você. Eu soube pra vocês.